Estamos começando mais um episódio do Dopamina Empreendedora, o nosso podcast aqui do Equity Mais, a Escola de Negócios do Grupo Primo, e eu tenho a honra hoje de falar com dois empreendedores que são muito amigos meus, eu gosto deles assim, eu não consigo dizer o tanto, são pessoas muito parecidas comigo, com histórias de vida muito semelhantes e também empreendedores incríveis. Eu estou aqui com os donos da Trevo Reciclagem, a gente vai falar muito aqui sobre SG, vamos falar sobre reciclagem, vamos falar sobre a transformação da Trevo no mercado, um mercado que é gigantesco, mas eles estão construindo um posicionamento muito estratégico, muito legal e acabaram de ser convidados para um evento internacional, o maior evento internacional do ramo deles, e eu já vou contar mais para vocês, mas antes deixa eu dar boas-vindas para eles, boas-vindas aqui, Pri e a Dilson, é uma honra receber vocês aqui no Dopamina Empreendedora. Nossa, é uma honra para a gente estar aqui com você, muito legal isso, e acho que faz parte dessa trajetória que a gente está iniciando aí. A Dilson estreando em podcasts? Pois é, estreando agora, aqui estou um pouco, nunca fiquei na frente das câmeras, mas estou super emocionado de estar aqui, acho que isso vai trazer muita coisa legal para todo mundo, para nós, para vocês, e para o mundo SD. Com certeza. E a Dilson, vocês viram o bigode da Dilson, acho que vocês estão percebendo aqui que eu estou sem bigode, se vocês voltarem os episódios para trás, de posicionamento de marca pessoal com a Bianca Ladeia, ela me indicou fortemente tirar o bigode, que ficaria melhor, e está gerando aí um burburinho na internet, alguns falando que ficou muito melhor, outros falando que eu perdi meu posicionamento, o que você acha, Pri? Não, achei que ficou muito bom, o seu sorriso ficou mais largo, você está mais simpático, está muito legal, está mais jovem. Mas quando eu tinha a sua idade também, meu bigode não era desse jeito. Não era? Não, calma. O seu bigode é o bigode clássico, daqueles clássicos que ganham campeonatos. Gente, a Trevo é participante do Equity Mais Club, a gente está junto já tem quase um ano, um ano, passaram pelo Equity Mais, foi muito legal o processo, nos tornamos muito amigos, de todas as empresas que estão dentro do ecossistema do clube, é a empresa que mais faz sentido um posicionamento digital em termos de diferenciação, é um mercado que se a gente for parar para pensar, a gente fala muito aqui sobre comoditização de serviços, se a gente fala sobre empresas do setor de energia, empresas do setor de seguros, enfim, a gente está falando aqui de reciclagem também, tem um mercado gigantesco, muito informal também, tem muita informalidade no setor, e a gente vê aí dois empreendedores com histórias incríveis, que eu vou contar aqui para vocês, cada um veio de uma escola diferente, se juntaram nessa proposta de negócios, querendo fazer diferente, querendo transformar o Brasil, e por isso é uma honra imensa, a gente está aqui conversando, e Pri, eu queria começar com você, como CEO da Trevo, e eu estou vendo o movimento seu, a gente tem falado muito sobre a autenticidade aqui, você é muito autêntica, você e o Adilson também, mas como tem sido esse processo, de ir para o front das redes sociais, eu tenho tentado te ajudar, outras pessoas te apoiando também, você construindo coisas por conta própria, como tem sido esse movimento, de capitanear a jornada da Trevo, ainda mais, a gente vai falar ainda sobre a conquista de vocês desse ano, mas como tem sido isso? Ah, eu demorei, para aceitar que não tem outro jeito de você fazer branding de uma empresa, de você vender, que não seja ir lá, dar a cara tapa literalmente lá na internet e tal, e apesar da nossa equipe, já está sempre ali, já estava muito tempo no nosso pé e tal, eu acho que foi lá no Equity assim, que veio esse insight com força e falar, cara, a gente tem que se render, não tem outro jeito, e aí, enfim, a gente inicia a jornada, passa aquela barreira inicial, e daí para frente, tem sido legal, estou aproveitando a jornada. A Pri, qual que é o seu Instagram, Pri? Passa para a turma. É, Pri Underline Zacarias com CH. Legal, sigam ela, ela tem feito uns conteúdos muito interessantes, contando cases de empresa, mencionando grandes empresas, como estão se posicionando no SG, e tem obtido excelentes resultados, através de produção de Reels, eu tenho adorado esse posicionamento, e você, Adilson, quando vai para o front, cara, essa é a questão. Então, agora que eu, para mim também é um desafio, já está indo, estando aqui. Estou aqui, mas a Pri é que é a nossa guerreira. Somos de outra geração, né, gente, deixa a gente se acostumar. A Pri é que é a nossa guerreira, eu estou aqui na retaguarda, para poder dar uma segurança, dar umas, desde o início, quando a gente iniciou essa carreira, eu sempre coloquei a Pri à frente, e ela tem todo o perfil, ela é uma ativista, e tem tudo a ver, com o que a gente está fazendo. Não, eu ia falar muito legal, só ia colocar muito legal. Pode continuar. Ah, então, e é, eu... Já, já, né, Adilson, já, já, estamos preparando você para isso, cara, tenho um plano para ti. Pois é, estou esperando. Deixa eu falar um pouco mais deles, né, a Pri, ela é autora do livro Mosca Branca, que vai ser lançado, agora em novembro, né, Pri? Novembro ou dezembro? Possivelmente, ainda esse ano. Ainda esse ano. É especialista em comunicação corporativa, e líder em sustentabilidade e ESG, se a gente for falar aqui, ESG, né, que é a nomenclatura global, e ela também é CEO, dentro da primeira recicladora signatária do Pacto Global da ONU, que é a Trevo, né, que eu mencionei aqui para vocês, a gente vai falar o que isso significa, o tamanho desse impacto, tem mais de 20 anos aí de experiência como gestora, desenvolvendo iniciativas e atividades em grandes empresas, empresas médias, empresas grandes, e o Adilson já está há 11 anos atuando na área de resinas termoplásticas, como sócio da Trevo e da Bellatrix também, e o cara tem, além disso, 30 anos de atuação na área odontológica, cara, onde que isso se conecta? Como que você foi parar na área de reciclagem? Qual foi a motivação? Não sei se houve uma motivação inicial, mas fato é que, estando 11 anos nessa direção, muita coisa aí dentro bateu em ti, né? É, eu vim do sacerdócio da medicina, né, da prestação de serviço, do cuidado com as pessoas, enfim, e eu acho que eu cumpri a minha missão, na realidade, eu comecei criança, com 14 anos na odontologia, e segui carreira até os 44, e aí surgiu a oportunidade, e eu achei pertinente, achei que eu poderia continuar a minha missão de fazer a diferença, eu acho que eu fiz a diferença em 30 anos de carreira, e quando eu vim para o mercado de plástico, eu só aceitei o desafio, porque era para trabalhar com a reciclagem, se fosse para trabalhar simplesmente com o comércio, acho que isso não ia trazer nenhuma coisa significativa para mim. Então, eu vim com essa missão de também representar, né, de virar a carreira e representar alguma coisa, né, no mercado de reciclagem, e cuidar das pessoas, cuidar do planeta, cuidar, né, de fazer tudo que eu fazia lá na medicina, na área de medicina, na odontologia, acho que eu podia trazer muita coisa para cá também. Eu não vou aguentar até o final do podcast para contar a novidade. Olha essa história que linda, e esse cara, onde esse cara foi parar? Foi parar em Dubai, na COP28, teremos a trevo reciclagem, como participante, vão ter momentos de palco ali para fazer discurso, então olha que orgulho temos no Brasil, uma empresa representando, e olha essa história, né, de vida do Adilson, já vou jogar para a Pri para ela contar um pouco da motivação, mas é isso que mais bate no meu coração em relação a vocês dois, assim, a história individual de cada um, a conexão de vocês dois, né, como parceiros, amigos e sócios de um negócio, e o que vem acontecendo com a trevo, assim, de maneira brilhante, e aquele plano que vocês me contaram, lá no ano passado, quando a gente sentou para conversar, né, pela primeira vez, e eu vendo essa atração acontecendo, a gente sabe que não é algo rápido, é dia após dia, empreendedor é assim, empreender é assim, a gente não pode ter pressa, mas ao mesmo tempo precisa ser ágil, e vocês estão executando com maestria aí na parceria, parabéns, a parceria é boa. E você, Pri, o que que te motivou? Bom... Qual que era o momento, e como que foi essa conexão com a Adilson, esse caminho? Na verdade, eu não acredito muito nessa coisa de encontrar o seu propósito, é trabalhando que o propósito vem, Se expondo, né? É se expondo, né, se jogando, o propósito vem, então, assim, eu iniciei minha carreira como executiva de um grande varejista, e passei oito anos lá, foi muito legal, eu, nossa, aprendi muito, e eu saí de lá para abrir o meu negócio, era uma confecção de lingerie, eu fui precursora de umas lingeries mais divertidas, né, isso lá no comecinho dos anos 2000. O que que é uma lingerie mais divertida? É que a gente não tinha, né, era sempre aquele clássico de lycra com renda, um cóton com renda, alguma coisa assim, então eu trabalhava estampa corrida com coraçãozinho, estrelinha, frasezinhas e tal, então eu comecei esse movimento lá atrás, e tive muito sucesso, eu exportei para cinco países, em pequena escala, foi muito legal, ganhei dinheiro, e na mesma velocidade eu fui engolida pela pirataria, né, um outro magazine, copiou e precisou literas as minhas peças, assim, e todos os meus pedidos foram cancelados, em três meses minha empresa acabou, caramba, é, eu vi meu produto exposto numa vitrine na 5ª Avenida em Nova York, e um mês depois não tinha mais nada, sabe, foi bem surreal, assim, o que aconteceu, isso em que época, né, então, a internet não tinha a força que tem hoje, né, era o comecinho da internet, hoje você chega e expõe o que um magazine faz com um pequeno empreendedor, no mínimo um royalty eu ia tirar ali, né, mas não naquela época, e apesar de eu ter muita abertura, assim, meus produtos saíam nas revistas e capas de revistas, programas de TV, a gente dava muita entrevista em jornal e tal, e só que essa empresa muito grande era anunciante, né, então, eu não consegui, né, apoio de mídia e tal, enfim, também estava muito focada em resolver os problemas mais urgentes, assim, né, pagar os meus funcionários, o negócio já estava grande, enfim, aí voltei para o mercado, aí voltei para o mercado, passei rapidamente por outras duas empresas de médio porte, e aí encontrei a empresa do Adilson que estava começando, tinha quatro ou cinco meses a empresa, e eu entrei lá como gerente administrativo, a vaga era de analista, e aí eu já entrei como gerente administrativo, menti muito... Já entrou fundo o ordem, já entrou fundo o ordem. Menti muito no meu currículo e tal, e era importante para mim, era mais ou menos perto da minha casa, minha filha era pequenininha, tinha feito uma cirurgia, enfim, tudo convergia para que aquilo acontecesse. E logo de cara, assim, como a empresa era muito nova, não tinha, assim, uma cultura construída e tal, e eu sempre acreditei, assim, na cultura da empresa, sabe, o quanto isso guia o negócio, né, e a própria trajetória do colaborador. E aí, quando eu trouxe isso para o Adilson, a gente precisa escrever a cultura da empresa e tal, não sei o quê, ele fez questão de colocar uma frase, que eu me lembro bem, assim, e ainda faz parte hoje, né, da cultura da Trevo, que era, assim, na missão, ele falou, e ele insistia, né, nessa frase, é... como é que era a frase? Promover a oportunidade de crescimento, desenvolvimento e enriquecimento da nossa equipe. Aí eu falei, opa! Bela missão! Eu acho que eu quero ficar aqui, né? E o dividir? É, e dividir para multiplicar. Era uma coisa que ele sempre falava. Então, esse movimento, nossa, isso mudou a minha vida. uma frase, mudou a minha vida, sabe? Porque eu entrei lá e falei, vou ficar dois anos aqui, né, vou ajudar a profissionalizar esse negócio e vou embora. Hoje eu olho, assim, eu acho que eu queria ser consultora, sabe? Só que eu não tinha isso muito claro para mim. Mas eu tinha essa ideia, eu queria ficar dois anos em cada lugar, arrumar a casa, eu adoro uma bucha, assim, eu adoro um problema. Aí para não ir embora, virou só. E aí ele fala que ele ia abrindo um CNPJ a cada dois anos que é para eu ir ficando, né? E aí esse, a gente foi construindo, né, essa relação profissional e de amizade também e as coisas foram acontecendo. Meu, que surreal essa história. Olha aqui, gente, a gente fala muito sobre a empresa Ima de Talentos, né? A teoria por trás da Ima de Talentos. A gente acabou de se deparar com a vida real da empresa Ima de Talentos. É a missão da Dilson. Eu já vou pegar todo o material que eu tenho de empresa de talento, de prosperidade de funcionários e vou trocar pela tua frase, cara. Porque que talento não quer trabalhar numa empresa com uma missão dessa, não é verdade? Possibilidade de visão de lucros, de participação no negócio, de crescimento conjunto, de alinhamento, prosperidade de sócios. Pô, isso daí é o que todo mundo quer, né? Exatamente. E pegar uma Pri no mercado com cabeça de consultora, de gestora e de repente transformar ela nessa leoa que virou capitaneana a companhia. parabéns, cara. Que mérito de missão, hein? Muito legal. E tudo isso de uma forma empírica, né? Eu não tinha conhecimento técnico aplicando nada. Foi tudo... Veio tudo do âmago, né? O Tiago fala muito isso, assim. Quando eu perguntei para ele qual era o diferencial do Equity+, frente às outras escolas de negócio, ele refletiu, refletiu, refletiu e falou... Eu acho que o que é... Assim, conteúdo... A gente está up to date. É o mínimo que se espera. A gente tem que estar up to date, tem que estar atualizado com o mercado. Mas acho que o conjunto de histórias que já passaram por essa mesa, ele já entrevistou acho que mais de 50 bilionários do Brasil empreendedores e muitos desses caras não têm estudo, não têm faculdade, não têm nada. Vem da cabeça deles, né? E não que... Não estou falando isso, né? Te colocando nesse lugar... Nem da natureza, né? Mas olha que natural que é a missão do Adilson perante o que ele quer construir para a companhia dele. É muito... E assim, você vê várias teorias culminando, pessoas estudando isso, tentando colocar no livro o que já estava na tua cabeça, né, cara? Sensacional. E é tão natural que você pergunta para ele qual foi a motivação e ele fala, mas não tinha motivação, né? Aí você vê... Não tinha motivação. Eu vi uma oportunidade e fui, né? É. Muito, muito bom. Vamos falar sobre ESG, tá, gente? Eu... A primeira vez que eu me deparei com o termo foi ali em 2009, 10, mais ou menos, quando eu comecei a trabalhar em grandes multinacionais que já listadas, no caso era Accenture listada, se não me engano, na NISE, na Bolsa de Nova York. E aí já tinham práticas globais, descendo todo o desdobramento de práticas para todo mundo. Mas ao mesmo tempo eu sentia muito que era um negócio meio goela abaixo, assim, sabe? eu demorei para entender o que eu só fui entender completamente depois da sua palestra aqui. Ah, que legal. Quando a gente entende que é sobre dinheiro, que a gente entende que para que as práticas ESG, para que o pacto, para que todas as... o que está ali descrito fosse colocado em prática, a gente precisaria mexer no bolso. E mexer no bolso é mexer... Vamos começar, então, pelas grandes empresas. Então, vamos começar construindo regras para empresas listadas, né? Isso fez muito sentido para mim. Eu entendi porque em 2010 eu estava sendo exposto a isso. Eu quero entrar daqui a pouco o que as PMEs, as pequenas e médias empresas, que é grande parte da nossa audiência, como que eles têm que ver isso, como que eles têm que aplicar. Mas antes, vocês conseguiriam trazer de forma sucinta o que está por trás da ESG, quando isso foi criado, qual a correlação com o pacto global para a gente trazer para a turma de uma forma simplificada? Porque eu sei que geralmente a galera traz esses termos em palestras maçantes e difíceis. De forma tácita, papum, assim, Pri. É, na verdade, assim, até para eu chegar a essa conclusão, assim, eu consumi muito conteúdo, sabe, para conseguir compilar dessa forma. E eu gosto de explicar desse jeito, porque o pessoal tem uma ideia muito deturpada, assim, do que é o ESG. Esses dias, um seguidor colocou num comentário lá, esse pessoal quer que a gente coma minhoca, sabe? Não tem essa clareza. Então, na verdade, assim, em 2004, o Kofi Anã, o então secretário-geral da ONU, ele chamou para uma reunião 55 CEOs do mercado de capitais, do mercado financeiro, e explicou quais são os impactos, né, se esses riscos não forem mitigados, do aquecimento global, né, da emissão de gases de efeito estufa, em todos os grandes negócios, na verdade, em todos os negócios. E aí, quando o pessoal entendeu que a doer no bolso, né, eles resolveram, definiram, né, a sigla, esse acrônimo, né, ESG, que são as responsabilidades ambientais, sociais e de governança, resolveram jogar essa responsabilidade para as grandes empresas, cobrar isso delas, né? Então, as grandes empresas, elas recebem isso dos investidores, essa pressão dos investidores, e ela absorve uma parte disso e passa para a sua cadeia de abastecimento e de suprimento, que normalmente são as pequenas e médias empresas. Essas pequenas e médias empresas, elas também absorvem uma parte e passam para os seus fornecedores e inicia o efeito dominó, né? Então, a ONU empurra a responsabilidade para os investidores, os investidores para as grandes empresas e as grandes empresas para as pequenas e médias. Então, o que que vem junto com isso? A maneira diferente é de se fazer as coisas, né? Eu gosto de falar assim, que a gente vem se adaptando era a era às novas demandas que vão surgindo. Então, se você pegar a era industrial, ah, o foco era a produção em massa. Então, você tinha que resolver o problema de mais pessoas, né? Aí você, por exemplo, pega a era da tecnologia, a era digital. Você tem que resolver o problema das pessoas de uma maneira online, né? Pela internet, pelo celular. Então, você percebe que as empresas sempre tiveram que resolver o problema das pessoas. Então, agora na era da sustentabilidade, as empresas têm o dever de resolver o problema de encontrar maneiras lucrativas de resolver o problema das pessoas e do planeta. Essa é a nossa missão agora. E isso serve para qualquer negócio. Seja uma grande empresa, uma média, uma pequena empresa. Isso cabe para tudo. Pega uma empresa de engenharia, né? Então, ela tem que tratar a construção civil de uma maneira mais responsável, tanto no trato da sua equipe, que tem um RH mais particular, eles não são CLT e tal, né? Então, fazer isso com essa responsabilidade, cuidar da segurança dos seus funcionários, a destinação correta dos entulhos, etc. Aqui, a gente está falando do S e do E, por exemplo. É, também, porque a governança entra junto. Então, deixa eu colocar melhor isso. Então, assim, por que ESG? A parte ambiental, né? Enfim, foi motivado por isso, né? A questão do aquecimento global, a emissão de gás do efeito estufa e tudo que isso vem trazendo para a gente que hoje é iminente, né? Não é mais achismo, né? Não vem... Isso começou a ser dito lá na década de 70, mas hoje está muito claro para a gente. A gente teve aí, em fevereiro desse ano mesmo, né? Chuvas devastadoras no litoral de São Paulo com 600 milímetros de chuva em 24 horas. Sensação térmica de 58 graus no Rio de Janeiro. A gente teve aí 50 milhões de hectares devastados em 2020 na Austrália por conta de temperaturas acima de 40 graus. Enfim, está muito claro. O mês de setembro agora foi o mês mais quente. É o setembro mais quente da história. O que aconteceu agora em Nova York. A gente acabou de chegar de Nova York e não undou Nova York. É uma coisa que não é normal. Não é normal. Então, assim, está tudo muito claro. Então, por que essas três premissas? Ambiente, sociedade e governança. Bom, ambiente, está claro, né? Tudo que a gente vem sofrendo por conta do aquecimento global. A sociedade, por quê? Porque você não pode cobrar do sujeito que passa fome que ele não desmate para sobreviver. Que ele não desmate para comer. Que ele deixe de pescar porque aquela espécie está indefesa. Não tem como. Então, assim, o ambiente só vai funcionar em harmonia com a sociedade. E por que a governança? Porque quando você fala em ambiente e pessoas, você precisa de lei, você precisa de regra. Então, era isso que a gente precisava. A governança amarra. Amarra. Era isso que a gente precisava para a prática do capitalismo responsável. Então, o que muda? Continua o capitalismo. Ok, beleza. As empresas não nascem para resolver os problemas da humanidade. As empresas têm que gerar lucro. Ponto. E está tudo bem. Está tudo bem. Agora, dá para fazer isso de forma mais responsável. Você pensando mais nas pessoas, no ambiente, e respeitando a governança, respeitando as leis. Então, assim, dá para fazer. Então, vamos fazer. E, Adilson, você consegue citar para a gente alguns exemplos práticos do que a Trevo vem implementando? Claro, claro. Iniciativas SG? Então, na realidade, eu acho que toda empresa já tem as iniciativas, mas, às vezes, nem sabe o que é ESG. Porque, por exemplo, você cuidar melhor da água, você vai fazer uma economia financeira, que é uma atitude ESG. Você cuidar da sua eficiência energética, você vai ter uma despesa menor com energia. E você está cuido. É uma iniciativa ESG. Então, é só fazer isso de forma consciente e saber o que você está fazendo e aplicar essas teorias, esses princípios, sabendo que, de fato, você está contribuindo para o ESG. E indo além, né? E indo além, né? Indo além. Porque a gente já tinha todos esses princípios. É empírico, mas já vem na gente. Então, por exemplo, a gente sempre cuidou das pessoas. A gente nunca ficou ligado a CLT ou as leis. Pessoa é pessoa. Você tem que ir além. Você tem que se preocupar com aqueles que estão dentro da sua empresa provendo e fazendo a sua empresa funcionar. Então, não é só o décimo terceiro. Não é só o EPI. Não é só você não dar o EPI porque você tem que dar o EPI. Você dá porque você está pensando na segurança da pessoa. Então, várias atitudes que a gente já tem, já tinha, e a maioria das empresas tem, e pensa, às vezes, não liga isso ao ESG, né? O nosso descarte de resíduos, né? O nosso objetivo é aterro zero até 2030. E se tudo der certo, a gente vai conseguir até 2024, talvez. Por quê? Porque isso também é economicamente viável e vantajoso. Porque se eu não jogo nada fora, eu faço tudo se transformar monetariamente, financeiramente. Então, o resíduo, aquele resíduo mais fino que sai junto com a lama ou sai junto com a sujeira na hora que você lava, existe. A gente fez investimento em equipamento para não mandar esse resíduo. Esse resíduo não vai para aterro. Então, a gente tira o resíduo mais fino que, às vezes, sai junto e vai fazer aquilo virar matéria-prima de novo, que vai virar uma garrafa, uma tampa, um... Então, a gente já tem no DNA isso. Porque já tem, porque já vem com a gente, porque já engajamos numa empresa de reciclagem que já traz isso no DNA. Legal. Faz sentido total. E qual que é esse... Beleza. Um dos pontos que fica na minha cabeça aqui é o de forma consciente. E eu acho que é aí que a gente tem a governança entrando, colocando as regras para a gente perceber, fazer as coisas de maneira... Refletindo sobre o que está sendo feito através de uma construção de um programa, através de regras, etc. E qual que foi o caminho da Trevo até se tornar uma signatária? Pensando... Até, Pri, se você puder só fechar o SG Compacto Global, que acho que faltou a gente fechar aqui essa conexão, e esse caminho da Trevo se tornando signatária do pacto. Na verdade, assim, a Trevo é uma empresa adquirida. Então, a gente já pegou um negócio começado, que, na verdade, era só o comércio dos flakes, de PP e PAD. E a gente tinha um nível de devolução muito grande e tal, e a Dilson tomou a decisão de transformá-la numa indústria para a gente produzir o próprio flake e melhorar a qualidade e também a forma de produzir, que a gente ia conseguir absorver muito mais PCR, que é o plástico pós-consumo que a gente trabalha. E quando a gente começou a produzir, em 2017, na verdade, foi em 2020, comprou a empresa em 2017, a gente começou a produzir em 2020, no meio da pandemia, a gente mudando a sede de endereço, indo para um prédio muito... um galpão muito bacana e tal, colocando, fazendo investimento em equipamentos e tudo mais. Então, a gente começou a olhar mais para dentro do negócio, foi quando eu entrei para o negócio e comecei a ver que a gente já era ESG, não sabia nem que existia, não entendia muito bem. Porque eu também tive contato com essa sigla há anos atrás, mas, tipo, fazia muito... Não era para mim, parecia, né? Não, é lá para as empresas globais e tal. E aí começou a fazer todo sentido. A gente começou a ver o quê? Poxa, tem mais mulheres aqui dentro da empresa, por exemplo, né? Do que normalmente a gente vê por aí. As líderes, a maior parte era mulher, aí começou a ser gerida por uma mulher também e tal. A gente começou a perceber muita coisa, SIG lá dentro. Então, quando a gente teve contato com a possibilidade de se tornar signatário, a gente conversou bastante, e várias razões nos levaram a isso, né? Que era, assim, uma vontade muito grande de mudar o mercado. Mudar porque alguém tem que fazer. Você fala, nossa, é muita pretensão a nossa, né? Ali, pequenininha, né? Diante de todo esse cenário, mudar o mercado. Ok, pode ser que seja uma grande pretensão, mas alguém tem que começar. E por que não a gente? Eu não fico esperando alguém. Se tiver que fazer, eu vou lá e faço. SIG é um baita diferencial competitivo. É uma bola quicando na frente de todo mundo que o pessoal simplesmente deixa rolar. Total. Na verdade, tem duas razões para as pessoas e as empresas tomarem atitudes SIG. é propósito e oportunidade de negócio. Não necessariamente nessa mesma ordem. Você pode começar pela oportunidade de negócio e fazer disso um propósito. É o nosso caminho. Perfeito. E não tem problema nenhum. Certo? Porque, assim, segundo o Bob Willard, ele escreveu um livro sobre sete maneiras de você tornar uma empresa sustentável, lucrativa. Então, dentro dessas sete maneiras, ele mostra que você já faz essas coisas, que são preocupações que você já tem dentro da empresa. Uma delas é aumento de receita e as outras seis é redução de custo, que são as únicas maneiras de você fazer uma empresa da lucro. Não tem outro jeito. Então, ele mostra que são coisas que você já faz, como é utilizar melhor a água, utilizar melhor a energia, cuidar do seu capital humano, gerir melhor os riscos. Dentro de tudo isso, você pode fazer isso de uma maneira mais intencional, que é aquilo que eu falei, né? Você colocar intencionalidade para arrumar soluções para as pessoas de maneira lucrativa, que ajudem as pessoas e o planeta. Então, você colocar intencionalidade nisso. Então, quando você olha de perto, você fala, nossa, mas eu já faço isso. Está no DNA, né? Não. Os outros negócios também. Já fazem isso. Só que você pode fazer isso de uma maneira mais intencional e mais profunda. E fazer disso, e fazer isso te dar mais lucro. Reduzindo despesa e se utilizando disso sim, comunicando isso, né? Que você faz essas coisas. Porque hoje o consumidor, ele está cada vez mais interessado em saber o nível de maturidade ESG das empresas, dos produtos. Então, as pessoas... Existem mil pesquisas que mostram que o consumidor olha para isso, para a reputação da empresa, que é o ativo mais valioso que a empresa pode ter hoje, é a reputação. Hoje, num lugar onde todo mundo tem voz, onde a internet está aí expondo tudo. Então, eu não sei se eu me perdi aí na sua pergunta. Não, não. Eu acho que você, pelo contrário, você foi fechando aqui. Porque no final, você começou de... Na verdade, no começo, você iniciou dizendo que, vindo do Pacto Global, a gente tinha ali esse empurra nos investidores, os investidores nas empresas, grandes, as grandes empurrando para a sua cadeia. E agora a gente tem o empurra do outro lado, que é do consumidor. Exatamente. E a gente está puxando, né? Agora a gente está puxando, mostrando para as pequenas e para as médias que isso é interessante, é importante, é lucrativo. Bom ponto, cara. E está puxando as pequenas e falando, olha, pode vir, isso é legal. Você vai ter lucro com isso. Você vai ter mais lucro que você tem hoje. Acho que a gente amarrou outro ponto. Eu ia fazer essa pergunta sobre PMEs um pouco, mas esse ponto da PRI foi muito importante. Desses dois caminhos. Tem o caminho da oportunidade de negócio e o caminho do propósito. Me parece que no passado, e acho que eu me identifiquei com a sua sensação lá de trás, ah, isso não é para mim, é porque a gente talvez olhava para essa bandeira muito mais como uma bandeira de propósito, apenas. Parecia que era algo que estava sendo empurrado como as cabeças das big corps. Tem que virar ativista, tem que virar um hippie. Quando, na verdade, eles já tinham enxergado o que a gente está enxergando agora. Exatamente. Isso financeiramente é interessante. É isso. Então, a gente tem um caminho aqui para os empreendedores que estão nos assistindo. E o caminho é, se você olhar para dentro da tua empresa, você vai ver que você já tem várias práticas ESG. Agora, cabe a você tratar isso de maneira intencional, partir para um caminho de governança, de descrever mais essas práticas. E aí, só para fechar, que acho que é o que faltou fechado anterior, e esse caminho daqui, por que ser signatário do pacto? O que isso significa? Muito importante, acrescentando aí no que você falou, é divulgar. Olha que informação interessante. A única coisa que te exclui do pacto global é a não divulgação. Olha. É a única coisa que te exclui. Você pode não conseguir atingir todas as metas que você estava imaginando, ainda mais agora, no meio de duas guerras, com a própria crise climática acontecendo e tudo mais. Então, tem muita coisa que atrasou. Hoje, a gente não vai atingir as ODSs que foram estabelecidas em 2015 até 2030. A gente já sabe que está muito longe disso acontecer. Mas nada disso te exclui do pacto. O que te exclui do pacto é a não comunicação. Você não entregar a COP para a ONU anualmente e você não divulgar isso. Por quê? Porque o nosso papel hoje é difundir, é mostrar para as empresas, que é para todo mundo. Eu tinha dado o exemplo de uma empresa de engenharia, mas pode ser, por exemplo, uma escola de negócios. Tem que falar de ESG. Você tem que levar que isso é para todo mundo. É uma obrigação de todos, pessoa física e jurídica. O que significa não entregar a COP para a ONU? Explica para o... Eu acho que a turma ainda não chegou na COP ainda. Dá uma contextualizada. Existe um relatório anual, que a gente ainda não fez, porque a gente se tornou signatário em julho desse ano. Então, a gente vai ter que entregar esse relatório ano que vem, onde você tem que mostrar quais eram as suas intenções e o que você realizou durante esse ano em relação às ODSs. Então, assim, quando você se torna signatário do pacto, você elege algumas ODSs como a sua bandeira. Na verdade, quem elege isso é o próprio segmento, o nível de maturidade da empresa, as pautas também que estão acontecendo no momento. Nós elegemos a circularidade, o DS12, que é o consumo e produção responsável, e a igualdade de gênero, que é uma bandeira mais minha, assim, até. Porque ser mulher no mercado de trabalho não é fácil. Vocês nunca entenderão. Eu gosto daquela definição de empatia, que, assim, você nunca vai sentir a dor do outro. Mas empatia é você escutar o outro e chegar à mesma conclusão. Então, acho que isso é sensacional. Quando vocês tiverem essa capacidade, alguns homens, obviamente, já têm essa capacidade de chegar à mesma conclusão que a gente chega, é que entende e aí é que sente empatia de verdade. Sobre o que é ser mulher no mercado de trabalho. Então, isso é uma bandeira, assim, muito minha. Então, a gente tem como principais bandeiras essas duas, a ODS5 e a ODS12. E quem elege as próprias bandeiras é a empresa, o empresário. Tem que ter a ver com o negócio, óbvio, óbvio. Você não vai pegar uma bandeira lá que não tem nada a ver com o seu negócio. Então, você tem que entregar esse relatório anualmente, que é a COP, né? E essa é a única coisa que te excluiria do pacto. Vamos para a COP, então. Vamos contar dessa novidade para a turma. Pois é. Então, vocês estarão em Dubai. Agora... O painel lá, falando... Qual é a data mesmo, certinha? Embarcamos no dia 30, agora de novembro, e a gente vai falar lá nos painéis, dia 3, 4, 5 e 6. Olha que legal. E eu li o discurso, hein? É, pois é. Vamos colocar o Brasil à disposição. Tem seu dedo aí. Eu e ajudou. Vamos colocar o Brasil à disposição e se colocar à disposição para o mundo, né? Ah, e sim, gostei. Mas como foi esse convite, gente? Foi bem surpreendente, assim, né? Demorou para acreditar, né? É. Já caiu a ficha. Caiu agora, pouco, na verdade. A gente se tornou signatário em julho desse ano e, no mês seguinte, a gente recebeu uma ligação fazendo o convite para discursar num painel e tal, e escrever um artigo lá para a revista do RTCC. E a gente ficou bem impactado, assim, né? Falei, nossa, como assim, né? Uma empresa do nosso tamanho. Tem empresas brasileiras que já foram grandes empresas. Itaú, Malve, Movida e tal. Então, a gente ficou, nossa, por que isso, né? Mas, ao mesmo tempo, eu falei, cara, que oportunidade bacana. Por quê? É uma maneira de mostrar o envolvimento da pequena e média empresa nesse contexto, sabe? Porque, por que para a gente parecia distante, né? Essa coisa do ESG. Pô, isso daí é para as grandes empresas, para as empresas listadas e tudo mais. Quando você começa a se inserir no contexto e você vê, poxa, é para todo mundo mesmo, né? Como as grandes empresas, elas têm um poder de comunicar com as massas e um poder de influência muito grande. Mas as pequenas e médias são a maioria. No Brasil, a gente está falando de 99%. Total. Então, olha o nível de influência. E outra informação muito interessante que eu tive recentemente é que existe o barômetro da confiança. Não sei se você já ouviu falar. Mas existe uma empresa, uma empresa grande, eu não me lembro o nome agora, uma empresa global, que ela faz essa pesquisa anualmente com 60 países, são mais de 32 mil pessoas entrevistadas. E no Brasil, consta que a população acredita, em primeiro lugar, nas empresas, em segundo, nas ONGs, em terceiro, nas mídias, e em quarto lugar, o governo. Quarto lugar, o governo não me surpreendeu. Mas, em primeiro lugar, as empresas me dão um senso de responsabilidade ainda maior. Você fala, nossa, olha o nível de responsabilidade que a gente tem. Então, por isso que eu insisto, é para todos nós, e todo mundo tem que falar sobre. É muito importante que se saiba qual é o nosso dever como cidadão e como empresário. Gente, a população confia mais na gente do que no governo, entende isso? Muito legal esse dado. De onde que é essa pesquisa? Como chama a pesquisa? Pois é, não me lembro o nome da empresa, eu vou te passar depois. Depois passa, a gente deixa aqui no... Deve ter mais itens depois desse quarto, né? O quinto... Eu não sei se eles classificam só os quatro, mas uma coisa que me chamou a atenção é que o Brasil, não são muitos países que estão nessa classificação empresa, ONG, mídia e governo, sabe? Chama muita atenção. Chama muita atenção. Posicionamento de marca corporativa, super importante, né? Cara, se isso não muda tudo na cabeça de um empreendedor, eu não sei o que eu estou fazendo aqui, sabe? Muito bom. E aí, Gilson, você vai junto lá para a COP? Você vai discursar também? Vou, a CEO fez eu ir lá para frente também, tomar porrada. Vocês vão participar dos quatro dias? Quatro dias. São doze dias de evento, né? A gente tem uma embaixadora mirim que vai falar. Legal. A gente tem uma embaixadora jovem. A gente vai falar e eu vou falar em português, não só porque em português eu falo melhor, mas porque eu vou fazer questão, né? Porque, afinal de contas, é a nossa língua, né? E nós estamos na ONU, né? Não, e não só isso, né? Eu acho importante também, porque a gente está lá para falar de igualdade, certo? Então, assim, você ir lá falar em português não é só uma homenagem para os países que falam a língua portuguesa, mas para os árabes, para os indianos, para os africanos e todos os países em desenvolvimento que são obrigados a se encaixar no mundo que não é desenhado para a gente. São as Nações Unidas, né? Não são as Nações Unidas? É isso aí. Que sacada. Você vai colocar isso no seu discurso? Com certeza. Nossa. Já colocamos lá em Nova Iorque. Muito, muito, muito bom. O Adilson, por que a galera demoniza, cara, essa questão de plástico? Porque, assim, eu ouço muito a Pri falar, mas eu também já tinha essa coisa na mente, assim. Eu venho de cidade do interior, desde que eu me conheço por menino, eu venho crescendo, eu sempre vi os catadores de latinha na rua, e plástico é sempre aquela questão... Pô, vou te contar uma história, tá? Passou no Equity Mais uma empresa de uma pessoa muito querida. Eles têm uma... Eles têm sítios de preservação de grandes felinos no mundo. Então, eles têm o lado latã aqui, cuidado por essa empreendedora que veio aqui, e ela fica com algumas fazendas de onça-pintada, tem fazendas de pumas na Patagônia, ela cuida nessa parte. É bem específico o nicho, assim. E o marido dela é um americano que é super envolvido com o National Geographic e tal. Eles trouxeram 18 pessoas ao todo da empresa aqui, quase o quadro inteiro de latã veio pra cá. E no feedback dele, pro Equity Mais, ele me chamou pra conversar, ele falou meio português, a primeira questão era sobre as garrafas de plástico. É óbvio que, pô, tudo que tinha em volta dele, pô, a garrafinha que a gente entregou, ele praticamente teve um kit plástico, quase um bloco de plástico sendo entregue pra ele. Mas ele deu uma demonizada, assim, eu saí até meio cabisbaixo da conversa, chamei todas as meninas pra conversar, falei, como que a gente muda esse cenário? Depois eu fiquei refletindo, mas e se eu der um destino correto pra isso, né? Que é o mínimo que é esperado da gente, né? E se eu, de fato, a gente já dá, mas eu não olho a cadeia inteira. Então, e se eu, de forma intencional, buscasse entender mais sobre a cadeia, o destino disso daqui? Será que não seria isso? Então, o que rola essa demonização? Porque eu já entendi que o Aplica não é bem assim, né? Cara, essa demonização, acho que tem mais a ver, assim, a gente vem da era digital, que é muito mais fácil sentar no sofá e ficar no celular com controle remoto. Foi uma transformação muito mais gostosa, né? Confortável, né? Saco de pipoca, pipoca de micro-ondas, um real. Agora, na era da sustentabilidade, porra, você tem que sair do sofá, queimar energia, você tem que pensar, tem que saber. Não é fácil, é um trabalho, né? Que até a gente, às vezes, fica, porra, isso aqui tá com gordura, será que eu lavo? Será que eu não lavo? Eu ponho em qual lixo? Será que é isso? Será que é aquilo? Mas é um trabalho árduo, né? É um trabalho que requer energia, né? E eu acho que é isso, a demonização, porque não importa, né? Tem até... A gente tem até o nosso mascote, acho que não cabe aqui o nosso mascote, né? Mas, cara, o responsável é o humano, né? O responsável é a gente que não toma, não tem a atitude correta, né? Não importa se é plástico, se é metal, se é... Seja lá o que for, você tem que pôr cada coisa no seu lugar, né? E a gente não tem cultura, não tem conhecimento, não tem... E aí vem, né? Vem todo o ESD atrás disso, a governança, para vir com... A parte pública, que vem com leis, para poder regulamentar isso, e ensinar, e, enfim... Eu acho que é isso, não é o plástico, não. É informação, né? É a gente que tem que queimar energia para isso. Até porque eu estou com duas pessoas ao meu lado que estarão na cópia tomando água tranquilamente, né? Exatamente. Preocupados para onde vai. Aqui nessa garrafa tem uma etiqueta que é de polipropileno, a garrafa é de PET, e a tampa também é de polipropileno. Então, devia ter lei pública, né? Devia ter uma ação mais assim, e falar, por que não faz tudo de PET, ou tudo de polipropileno, ou tudo de polietileno? Porque aí você joga isso aqui lá e recicla. Agora, a complexidade para você reciclar isso aqui, você tem que tirar a etiqueta, tirar o rótulo, tirar a tampa, separar, é todo um processo que... Então, é toda uma ação em conjunto. Então, a demonização não é do plástico, né? A demonização devia ser dos demônios. Tem uma frase que eu ouvi numa palestra, que a gente foi num evento do setor, felizmente eu não lembro o nome da pessoa para dar o crédito, que eu achei sensacional, que fala que o primeiro contato com o plástico que o ser humano tem são nos primeiros segundos de vida, né? São os equipamentos médicos, o clamp umbilical que coloca lá no bebê, e o último contato que você vai ter com o objeto na sua vida provavelmente vai ser de plástico, porque a gente vai para o saco, literalmente, né? Pelo menos aqui na nossa cultura. Então, a gente tem que aprender a lidar com esse material por todo esse percurso da vida, em vez de ficar demonizando, porque como que é a vida sem plástico? Olha só nessa mesa, cara. Olha o microfone, o fone, o tudo. Tem plástico em tudo. Você vai fazer de bambu? Como é que você vai fazer o microfone de bambu? Não, fora que tem uma série de implicações a questão do bambu e vários outros materiais. Tudo tem. Porque a gente tem que entender que é o descarte correto. O Brasil tem uma marca impressionante de 97% de reciclagem de alumínio. O tempo médio que uma garrafa fica numa latinha, fica na rua de São Paulo, é de 10 segundos. É surreal. Por quê? Porque já se criou a cultura do valor que o alumínio tem, que é dinheiro, uma latinha de alumínio descartada incorretamente em algum canto. O que eu preciso entender é que plástico também é dinheiro. Todo mundo na cadeia ganha dinheiro com o alumínio. O cara que cata, o cara que prensa, o cara que vinha, o cara que usa, todo mundo ganha dinheiro. E o plástico também. É, mas é mais justo, né? Precisava, né? Então é todas essas iniciativas públicas que deveriam ser implantadas para poder, né? Levar tudo para o mesmo nível, né? Na minha memória, que estão vindo vários momentos da minha vida. Eu me lembro que um amigo uma vez foi na minha casa, chegou com um presente, para a minha primeira filha, ele chegou com um presente de madeira e ele simplesmente olhou para o quarto dela e falou que criança, brinquedo de criança é plástico. Pilha, né? Tudo pilha e plástico. Aquelas musiquinhas maravilhosas, né? Barulho. Alto, que você não consegue abaixar o volume, eu consigo entender. E o cara simplesmente demonizou o quarto da minha filha. Eu não acredito que você tenta tudo isso aqui. Pô, gente, é conscientização. Acho que a gente acabou de ter uma aula aqui, estamos tendo uma aula sobre, acho que no final, a demonização dos demônios, né? É importante falar, Janoto, que assim, o plástico de uso único, se a gente puder evitar, vamos evitar. Muitas vezes não tem necessidade, muitas coisas tem. Você pega, por exemplo, equipamentos médicos, é uso único. Vamos discutir isso, pelo amor de Deus, né? Mas, muitas vezes, no nosso dia a dia, o plástico de uso único pode ser evitado e sempre que puder, vamos fazer, beleza? O que a gente tem na nossa vida que é um plástico de uso único, por exemplo? Dá alguns exemplos. Talheres descartáveis, se puder ser evitado. Mas, se você pensar, guardanapo não é reciclado, papel toalha não é reciclado, então, sabe? Ah, pode ter um impacto menor no meio ambiente, ele demora menos tempo para degradar, ok, mas vai para aterro, entende? Tem um impacto, sim, né? Então, assim, não é só o plástico, tudo que for de uso único, se puder ser evitado, como evitar? Canudinho, por exemplo? Canudo é bastante discutível, assim, né? Tudo tem um impacto que você deixa de usar o canudo, você deixa de gerar um impacto, mas aí você gera um impacto usando o outro canudo. Então, medir isso é... Eu acho que existe mais lobby do que preocupação. Mas a minha pergunta é se o canudo é considerado o uso único. Sim. Sim, é o uso único. Tudo que é descartável. É o uso único, mas eu tenho certeza que a tartaruga vai olhar para ele no oceano e vai falar Ah, é papel, eu vou comer. Não. Entende? Vai fazer mal também. Sim, sim, sim. Então, eu acho que a mesma energia que foi desperdiçada para fazer campanhas de não use canudo de plástico poderia ter sido usada para descarte corretamente. Sim. Entende? Não só o canudo, mas tudo, tudo. Eu outro dia escrevi um artigo lá para o LinkedIn, onde eu falei isso. Gente, eu não me lembro de criança a gente descartar resíduo. Mano, existia resíduo. Existia lixo. E lugar de lixo era no? No lixo. Então, a pessoa ainda tem muito isso na cabeça. Acabei, é lixo. Lixo, ponto, lixo. Então, o que a gente tem que entender? Tem que ter educação no quê? Primeiro, não é lixo, é resíduo. Resíduo é dinheiro. Isso vale dinheiro. E alguns tipos de plástico não é tão diferente assim do preço do alumínio, não. O plástico vale um bom dinheiro, o quilo do plástico. Então, você ter essa consciência de que não é lixo, é um resíduo, é o primeiro passo. E aí, com tudo, não é só com o plástico. Isso vale para o vidro, isso vale para o papel e papelão, isso vale para absolutamente tudo que você... Madeira. Madeira, tudo que você consome. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Por exemplo, hoje, eu lembro, Pri, que você mostrou uma tabela que tinha algum ranking das empresas necessitadas em bolsa em termos de adequação, não lembro. Era um nível de maturidade SG, é uma pontuação. Imagino, imagino não, tenho certeza que nessas empresas, se a gente olhar para a cadeia dela e todos os fornecedores, etc., vai desdobrando isso. Vamos pegar, por exemplo, Money Lever, vamos falar uma brasileira que estava na lista, Itaú, se eu não me engano, estava na lista, Natura. Natura. Natura é a campeã. A campeã. Então, por exemplo, é muito difícil alguma empresa que presta serviços para a Natura não ter algum nível, algum controle SG, certo? Estamos alinhados aqui. Como que é cobrado isso? Até para os empreendedores poderem fazer uma análise das empresas em volta deles que prestam serviços para eles. Como que... Vocês têm esse know-how de como que funciona? Que tipo de documento ele tem que pedir? Sim. Por exemplo, a Trevo, a gente compra o plástico pós-consumo, é o pote de margarina, a garrafa de veja, de confort, daquilo que você usa em casa. A gente compra esse produto de cooperativas ou de infardadores. Infardadores é aquela parte da cadeia que compra dos catadores, infarda e vende para empresas como a nossa. Então, a gente tria, mói e lava e transforma no flake. esse flake, ele é vendido para a empresa que peletiza, que transforma o flake em grão, que é o grão que é usado para fazer outros produtos de plástico. Então, esse é que pode ser usado para fazer uma outra garrafa, por exemplo, uma outra embalagem. Então, a empresa que compra essa embalagem, ela quer saber do cara que produz o grão de onde vem o flake. Então, essa empresa quer saber da gente de onde vem o plástico pós-consumo. e a gente também visita cada fornecedor nosso para se certificar de que não existe ali um trabalho infantil, que não existe uma condição indigna e tal. E assim, tipo, nossa, é tudo muito perfeito e funciona. Claro que não. Claro que não. Gente, a gente está num país em desenvolvimento, onde é difícil você ter as coisas funcionando. Por exemplo, no nosso ramo é ser diferencial você ter todos os funcionários registrados. Pois é, as empresas mandam questionários periodicamente e você tem que responder, mostrar registro do funcionário, mostrar FGTS recolhido, mostrar toda essa documentação adequada. Se existia algum deck ali de documentos e tal. Legal. Existe, mas eu ainda acho que pode ser melhor cobrado. É. Eu me lembro que você me contou uma história uma vez em experiências antigas suas que você foi visitar uma empresa e aí a moça se planejou, a empreendedora, a fornecedora sua se planejou, deu uma maquiada ali na operação da loja, mas que no fim, quando você estava indo embora, ela virava as costas, o negócio desandava. Existe, existe. Então, acho que pode ser sim melhor regulado, por exemplo, porque não é só a questão dos funcionários. Se olha muito para a questão social, que é muito importante, eu acho extremamente importante, mas tem que olhar, por exemplo, a gente tem todo um trabalho lá de ETE, sabe, de reuso da água, de descarte correto, a gente tem um trabalho de eficiência energética também, a gente recebeu agora uma consultoria do Senai, Pois é, eu não achei um espaço para falar, mas foi muito legal isso, porque a gente está fazendo um trabalho junto com o Senai, tem um projeto que vai iniciar agora no ano que vem, e aí ele sugeriu que viesse um engenheiro de eficiência energética para poder incluir no projeto que não estava, não contemplava, e aí veio o engenheiro, rodou a fábrica toda e falou assim, não tenho nada para fazer aqui. Olha que legal. Foi muito louco, porque, como eu sempre repito, está no DNA, eu quero os motores novos, eu quero a linha com os cabos todos novos, não quero emenda nos cabos, eu quero a cabine primária, eu quero um banco de capacitor para não devolver energia reativa, eu quero isso, eu quero aquilo, sempre no melhor padrão. E aí o cara veio e quando a gente voltou para o escritório ele disse, eu falei, desculpa, não tenho nada para fazer aqui. Tem uma piada interna lá que a treva é padrão FIFA. Essa piada interna aí precisa ir para as redes sociais. Pois é, pois é. A gente está aprendendo. Isso foi muito gratificante, você está fazendo e nem é por princípio. estamos economizando energia por princípio. Já estamos no mercado livre comprando energia limpa, já estamos com um projeto para gerar energia solar. Caramba, estão pegando a... Pegando forte, porque tem tudo a ver com a nossa... Total. Muito, muito bom. E contando um pouco dessa história do Senai, me veio uma pergunta em mente, que eu tinha notado, que é qual é o grande sonho da treva? o que tem pela frente nos próximos anos? Ah, cara, eu quero ser modelo para o mundo. Quero esfregar na cara dos alemães. É ambicioso. Não. Aliás, não, aliás... Ah, não, é porque, assim, geralmente a gente fala, não, o alemão que é tudo certinho. A história do ambiente alemão, né? Está mais rígida. Mas eu vou te dizer que a gente foi para Nova York, visitamos lá uma reciclagem em que, meu, o cara abriu os números lá, investiram 100 milhões de dólares, a prefeitura colocou 50, puta, um negócio maravilhoso. Mas no Brasil, não vou citar nome, cara, tem empresa que dá pau lá. É demais. A gente está na frente. De empreendedor que vai ali, chama tudo. Empreendedor, empreendedor que põe na frente e vai lá e faz, meu, que é capital próprio, é imóvel próprio, é projeto próprio e, meu, vai para cima. Por quê? Porque ele é economicamente viável. Não, e segundo a própria pessoa que recebeu a gente lá, a gente percebeu que, por incrível que pareça, com todos os problemas que a gente tem aqui, a própria população, no nível de maturidade, nesse sentido da separação de resíduos, a gente ainda está na frente. O americano... Então, nós vamos esfregar na cara do mundo. O estadunidense, na verdade, não está nem aí. E você, Pri? Qual é a tua visão? Eu quero contagiar com essa visão. Eu tenho um propósito pessoal e profissional em relação a isso. Pessoal vai muito pela questão também da minha trajetória e contar essa minha trajetória, o quanto me utilizar do empreendedorismo corporativo mudou a minha carreira e, por isso, eu escrevi um livro que eu estou lançando agora e tal. esse é o meu propósito pessoal e profissional, eu tenho o propósito, sim, de fazer parte dessa mudança. Eu acho que as pessoas, as empresas e os empresários precisam adquirir a consciência de que está na nossa mão, ninguém vai vir salvar a gente. Acabou de sair um dado aqui que 15 mil cientistas assinaram o relatório que saiu na Bioscience que a gente não tem mais tempo. É muito grave. Então, aonde eu posso levar essa informação, eu levo. Eu brinco até que eu estou virando pastora da sustentabilidade, fazendo culto por aí, sabe? Não, eu acho que tem uma avenida muito legal, Pri, pensando aqui, que eu acho que você está imersa, a gente juntos participa de um mastermind, o Equity Mais Club, com 70 empresários PMS, muito bem sucedidos e com muita fome de crescimento. E se a gente olhar, sair do Equity Mais Club e olhar para dentro do Equity Mais como escola de negócios, 2.100 empresários já passaram por aqui, também todos os PMS. Nossa, que legal. Então, eu acho que a gente pode pensar no mesmo efeito de empurra que a gente falou dos investidores e dos consumidores. Olha eu aqui derrubando uma garrafinha. Como você, você barra trevo, mas você indo para o front como pessoa aqui também, quase que fazendo esse empurra dos dois lados, mas partindo do meio, no movimento mais circular. Então, de um lado, olhar para as PMS, passando a mensagem e conseguindo, de fato, tangibilizar, deixar mais tácito isso que é um sentimento deles, que já foi nosso, a gente falou aqui, a gente já olhou para isso apenas como um propósito, a gente já olhou para isso como apenas uma bandeira, a gente já entendeu. Então, como que você leva, você viu que em uma conversa que a gente teve aqui uma vez no Grupo Primo, com 15, 20 empreendedores, todo mundo saiu com a mensagem clara. Como que a gente leva isso tudo para dentro dessas pequenas e médias empresas brasileiras e que é o que as grandes querem e não conseguem fazer, não tem um player para levar. Então, acho que você pode do outro lado e a Trevo já vem fazendo isso, já tem grandes empresas olhando para a Trevo como case, como modelo e eu sei que vocês têm mentalidade de longo prazo, de fazer parcerias com grandes empresas, entrar em cadeia, já fazem e cada vez mais grandes empresas acho que tem essa conexão muito interessante. O que você acha? Olha, eu acho que, como eu te falei do barômetro da confiança, a nossa responsabilidade é muito grande. Então, cada pequena e média empresa influenciando o seu micro-universo, o seu ecossistema, olha a força disso. É um trabalho de formiguinha, mas o efeito é rápido, porque você vai capilarizando cada pequeno negócio. Se você influenciar a sua equipe de colaboradores, um fornecedor, um cliente, a mensagem vai se espalhando. E a gente vai se tornando cada vez mais consciente. O Adilson bem colocou que a era digital trouxe conforto. E a era da sustentabilidade dá a impressão que te dá mais trabalho. Mas pensa, não tem alternativa. a era digital fez com que 67% da população mundial tenha um telefone, um dispositivo móvel. Isso vira sucata. Entende? O que você vai fazer com isso? Então, você tem que se deslocar para ir em um ponto de coleta de sucata eletrônica, descartar o seu aparelho que não te serve mais. Isso dá, então, a sensação de que, nossa, agora está mais difícil, que chato. Mas não tem alternativa. A gente se beneficiou de tudo que veio antes. Agora, nos sobrou essa responsabilidade. Então, como pessoa física e jurídica, todos nós temos essa obrigação. E quais são suas grandes referências nesse tema no mundo? Para vocês deixarem para as pessoas também, algumas pessoas para eles ouvirem, pessoas do Brasil, pessoas de fora do mundo, que têm trazido esse tema com uma lente diferente. Eu sei que você está bem antenada com isso. Eu tenho consumido muito conteúdo do Pacto Global. quando você se torna signatário, você tem acesso a uma biblioteca de conteúdo muito bacana. É sensacional. E também tem muita referência bibliográfica lá. E aí eu vou atrás dessas coisas. E aí você entra naquele site que te leva para outro, que tal e tal e tal. Então, eu vou muito por aí. E também vejo na própria rede social. A gente tem, por exemplo, a Exame SG, que eu acho bem bacana, o conteúdo que eles colocam para a gente. várias empresas que a gente segue de gestão de resíduos e tudo mais. Então, assim, acho que a mesma energia que a gente coloca para ficar ali rolando o dedinho na rede social e, às vezes, vendo conteúdo que distrai a gente e não traz nada de relevante, você pode colocar essa energia também. Poxa, como é que eu descarto tal coisa? O que eu faço com esse resíduo? Como que eu posso minimizar o meu impacto? Tem muita resposta já lá. E o próprio Instagram da Trevo, a gente ensina bastante coisa lá sobre descarte, correto, sobre os produtos da estação. Eu acho muito legal esse conteúdo. Tipo, pô, você quer comer morango no verão? Tenho certeza que tem essa necessidade, não dá para comer uma fruta da estação. Então, a gente sempre coloca, a nossa equipe lá está sempre empenhada em colocar esse tipo de conteúdo, também é uma fonte de informação interessante. Morango no verão, uma boa. Gente, que aula, que aula? Eu acho que o mais legal é que a gente, eu já ouvi muitos podcasts sobre SG, já lei muita coisa, eu leio muito McKinsey, eu sei que você também leia muito McKinsey, e McKinsey fala muito sobre isso, né? Mas eu acho que a gente conseguiu trazer aqui nesse episódio, de maneira bem prática, acho que o impacto do tema SG dentro da tua empresa, que está na tua porta, e na verdade ela não está na tua porta, ela está dentro da tua companhia, e talvez falte você olhar com intencionalidade para o tema, olhando para uma das duas avenidas que a Pri trouxe aqui, propósito ou oportunidade de negócio. E esse movimento, ele vai acelerar cada vez mais, até porque não temos mais tempo, né Pri? O planeta clama por movimentos bruscos aqui, mas ainda é o começo para pequenas e médias empresas no Brasil. Então, quem assumir esse papel na sociedade, a Trevo é um dos principais cases aqui do Brasil para você estudar, então recomendo muito que vocês sigam a Pri, sigam a Dilson, sigam a Trevo, para trocarem ideias com eles, fazerem negócios com eles também, conectarem as empresas de vocês, resíduos das empresas de vocês com eles, acho que eles vão gostar muito dessa troca, e sobretudo, fica aqui o meu agradecimento enorme por esse papo, foi incrível para mim como ser humano, foi incrível para mim como empreendedor, eu já venho sendo tocado faz tempo, foi importante trazer um pouco da minha visão de como eu recebi esse tema lá atrás, e como cada dia que passa eu recebo de uma forma diferente, entendo de uma forma diferente, já construí minha consciência, e grande parte dessa consciência veio da proximidade com vocês, então eu queria que vocês entendessem isso, que foram muito importantes na minha trajetória pessoal e empreendedora. Eu que te agradeço, você sabe que você tem sido muito importante para a gente também, trazido vários insights e dicas para a gente também de posicionamento na internet e tudo mais, e se você me permitir, eu queria deixar um recado. Eu ia pedir isso para vocês deixarem recados. Meu recado final é o seguinte, a gente não teve na pandemia de 2019 a oportunidade de se preparar para o evento, e eu penso que se tivesse tido, não adiantaria nada, porque ninguém ia acreditar naquilo que aconteceu, mas hoje a gente já tem uma maturidade melhor do que uma pandemia pode fazer e agora o que a falta de mitigação dos riscos do aquecimento global pode trazer para a gente. Então a gente tem uma oportunidade de se preparar. Então, por favor, olha para isso com responsabilidade, se informe sobre o tema, enxergue isso como um propósito pessoal e profissional e como oportunidade de negócio, porque pode ser interessante como negócio e sem dúvida nenhuma é interessante para a gente como habitantes desse planeta. E é um esforço baixo, de baixo a médio, médio esforço, depende da energia que você coloca, mas é um resultado muito exponencial, em vários tipos, posicionamento, grande volta, enfim, falamos muito sobre isso aqui, já. Obrigado pelo recado. E você, Dilson? Eu queria agradecer e dizer que acho que a gente está no caminho certo, eu acho que a gente está aqui, que eu acho que o grupo primo, o Equity Mais, o Master, ele vai dar uma capilaridade muito grande e a gente está buscando isso mesmo, atingir o maior número de pessoas possível e a gente acha que está no lugar certo. Você já disse, primeiro que sim, você está no lugar certo e eu queria que você reforçasse as redes sociais da Trevo, porque eu tenho certeza que vários empresários que estão nos ouvindo pegaram essa mensagem, pegaram a última mensagem e vão escrever para vocês para fazer negócios. Então, deixe como os contatos de vocês, como as pessoas conseguem acessar vocês e sim, estamos no lugar certo. Eu também, estando nessa mesa, eu também estou no lugar certo com vocês, conversando aqui agora. Muito obrigado por isso. Bom, a gente está no Instagram, no TikTok, no LinkedIn, como arroba Trevo Resclagem, certo? Trevo.resclagem. Então, quem quiser seguir a gente lá, tem bastante conteúdo interessante. A Dilson está com o perfil fechado ainda, está com o perfil do Instagram fechado ainda. Estou, estou, ainda estou estudando. Estamos trabalhando aqui com a Dilson para ele liberar esse perfil, então, por enquanto, mas você está no LinkedIn também. Estou. E me coloca à disposição também para quem quiser trocar ideia sobre o tema, estou super aberta. E a Pri está aí para... Aliás, são duas avenidas, não é? Duas avenidas? É, que a Pri, você falou, duas avenidas que a Pri abriu. Uma era da... Ah, fugiu. Você falou, uma é da oportunidade de negócio. Ah, sim. E a outra da ISG, né? Do propósito, exatamente. Do propósito. E é isso aí, gente. E se você gostou desse episódio, e eu tenho certeza que você gostou, então, dá um like aqui, compartilhe com seus amigos, distribua esse conteúdo para a nação empreendedora do país. A gente vive um momento único do país e eu conto com você para disseminar nossa mensagem. Mais uma vez, obrigado, pessoal, e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.